Em São Joaquim da Barra, um carro com placas de Campinas bateu na defensa metálica e deixou quatro feridos no quilômetro 383 da rodovia Anhanguera ontem de manhã. As vítimas foram levadas para Santa Casa. Com impacto no automóvel, que ficou destruído, a parte frontal estava presa no dispositivo de proteção.